Elas serão usadas para salvar vidas. São 225 ambulâncias para o serviço de atendimento móvel de urgência. Uma frota novinha que vai atender cidades de vários estados do país que não teriam como comprar uma ambulância desta. Quem vai ganhar com isso é a nossa população. Melhorar o serviço da qualidade da saúde. Porque o município sozinho não tem condições de comprar uma ambulância dessa. Os veículos fazem parte do programa do Ministério da Saúde para a renovação da frota do SAMU, que prevê a entrega de 2.249 novas ambulâncias em todo o país. A iniciativa do governo federal vai beneficiar 134 regiões que ainda não possuem esse serviço. Com isso, a cobertura à população chegará a 83,4% em todo o país. O presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fizeram a entrega das ambulâncias e conheceram um dos veículos equipados com instrumentos de uma UTI móvel. Os recursos para a renovação da frota do SAMU vêm de uma verba de mais de um bilhão de reais do Ministério da Saúde, destinados não só à compra de novos veículos para o serviço de atendimento móvel de urgência, mas também para a aquisição de ambulâncias brancas, aquelas usadas para o transporte de pacientes que precisam passar por consultas e realizar exames. E ainda, a melhora do atendimento à população na atenção básica. Boa parte do dinheiro é resultado da economia de mais de 4 bilhões de reais feita pelo Ministério da Saúde com a renegociação de contratos com fornecedores e melhora na gestão dos recursos. Essas medidas de austeridade na gestão, de produção de recursos da eficiência que está sendo produzida, porque é com esses recursos, presidente, que nós estamos podendo entregar esses novos veículos, estruturar melhor a saúde, credenciar novos serviços, como os temos feito sucessivamente. Flexibilizamos o custeio, os prefeitos estão abrindo as UPAs com o SAMU, com o UPA, com o Médicos da Atenção Básica. Vamos fazer uma saúde cada vez melhor. O presidente Michel Temer lembrou a preocupação do governo não só com a responsabilidade fiscal, mas também com a social. Você tem, desde a extrema pobreza, quando nós temos incentivado e ampliado os valores do chamado Bolsa Família, que ir além de um outro patamar social, que é o atendimento por meio das ambulâncias. E vejam que, tal como o Ricardo acabou de mencionar, aqui são duzentas e poucas ambulâncias ao total, mas a verdade é que, ao longo do tempo, nós vamos entregar a ambulância a todos os municípios brasileiros. Temer também comentou os bons números da economia, com o aumento da criação de postos de trabalho e os esforços do governo para colocar o país nos trilhos. O número de ocupados, aqueles que obtiveram alguma ocupação neste último trimestre, chegou a 1 milhão 320 mil. Ou seja, a economia está reagindo. Quando eu vejo a Bolsa de Valores atingir o seu pico, 76 mil e duzentos e tantos pontos, coisa ímpar, jamais obtida desde que se instalou o índice, eu digo, o que é que significa isso? Significa confiança no nosso país.